Recentemente foi relançado aí o Multiversos, que é um jogo da Warner Bros, no qual reúne vários personagens do universo da Warner Bros, como, sei lá, mano, heróis da DC, Hora de Aventura, Scooby-Doo, mano, e coisas nesse sentido. E sim, esse jogo foi relançado, porque ele tinha sido lançado, acho que em 2022, e deu uma flopada sinistra, os servidores eram meio zoados e tal. E a Warner decidiu remodelar o jogo e meio que fazer esse relançamento de novo. Então, eu decidi testar o jogo pra ver como é que ele tá. Beleza, mano, tamo aqui no jogo já, e cara, olha só que bonitinho os modelos desse jogo. Eu acho bem da hora, velho, a modelagem, assim, o jeito que o jogo é em si, né, é muito carismático, e afinal, todos os personagens que estão aqui são muito carismáticos, né, mano? O Warner tem muito poder nas mãos, né? Inclusive, se eu apertar nele aqui, ó... E aí, tá precisando de alguma coisa? Pode só tomar as frases em português, cara, muito bom, ó. Mano, muito, muito bom mesmo isso aqui, velho. Tem somzinha básica aí, mas é que dá toda a diferença, né? E basicamente, eu já entrei aqui, eu não joguei nenhuma online até então, só fiz o tutorial, na verdade, mas entrando aqui, a gente vê alguns personagens que o jogo tem, né? Tem até o Rick, eu não lembro se tinha um Rick antigamente, mano, parando pra pensar. Tipo, na época que eu joguei, claro, né? Acho que ele saiu depois, mas alguns personagens eu lembro, velho. Por exemplo, o Gigante de Ferro, eu me lembro. Ah, me lembro do Superman também, que eu jogava com ele, se eu não tô enganado. Cara, faz muito tempo, faz dois anos isso daí, mano. É, eu lembro de alguns personagens aqui, mas alguns outros eu não tenho tanta memória assim. Por exemplo, isso aqui é o Grimli transformado. Caraca, é ele mesmo, velho, ele é isso, mano. O Grimli transformado, acho que realmente esse aqui também não tinha. O Jake tinha e tal, mas enfim. Como eu disse, a Warner tem muito poder na mão. Eles podem trazer vários personagens aqui desse universo que eles têm, né? E só os personagens que estão aqui já são bem interessantes. Inclusive, eu ganhei o Jason aqui, simplesmente por existir. Na temporada 1 aqui, eu acabei pegando ele aqui no nível 1. Sei lá, só ganhei ele. Mas o Jason não parece um personagem tão da hora assim, não, filhão bichão. Parece um tanque de guerra, eu não curto essa vibe, não. Mas enfim, mano, outra coisa também que eu achei interessante é esse modo de fendas aqui, velho. Por isso que é um modo que você vai meio que passando aqui, ganhando algumas recompensas, tá ligado? Eu achei bem da hora isso aqui, mano. Eu não me lembro de ter isso também antigamente. Como eu disse, pode ser que eu esteja enganado, afinal, faz dois anos isso aqui. Mas isso daqui até amanhã eu não lembro, não. E tem até vários aqui, ó. Você vai liberando as paradas. Bem da hora, bem da hora. Enfim, vamos logo apanhar no online aqui, né, mano? Vamos deixar aqui no modo 1v1. Agora são, sei lá, 6, 7 horas da manhã, mais ou menos. E tem muita gente jogando. Eu vi que a última vez que eu vi tinha 26 mil pessoas jogando isso aqui. Então o jogo deu uma re-hypada aí, digamos assim, né? Então vamos clicar aqui em jogar. Vamos ver se caçou. Achou a partida e achou insta, hein, mano? Será que esse cara é player mesmo? Ele achou muito rápido, mano. Ok. O pior é que eu tô de salsicha, né? Não sei se teria como... Eu tinha que trocar antes, eu acho, né? Enfim, bora lá, mano. Enfrentar esse pink. Nossa, tinha esses negócios desses buffs, assim, entre aspas, né? Que é fazer meio que a buildzinha do personagem e tal. Então, vamos lá, caraca. Eu vou ser amassado, filhão. Mas eu não vou nem clicar, muito provavelmente, né? Bora, guismo. Que isso? Já me deu uma musiquinha aqui pra eu ficar esperto, mano. Mas ok, vai começar aí. Ué? Ué? Ah, tá. Tô mexendo na setinha. Percebi que eu não tava mexendo, mano. Mas agora foi. Cara, eu acho que isso aqui é bot inicialmente, na verdade. O cara, ele não tá fazendo muitas coisas, não. E, mano, a movimentação parece que tá, tipo, bem diferente do que era. Sei lá. Eu senti mais lento. Eu não sei se é porque eu não jogava com salsicha em si. Mas eu tenho que jogar com fim. O fim eu lembro mais, tá ligado? Mas o personagem parece que ele tá bem mais lentão, assim, sabe? Tipo, a gameplay dele. Não que seja ruim, mas é diferente, tá ligado? Tipo, você sente mais o peso do personagem, eu acho. Aqui ele tá quase caindo aqui já, o gizmo. Nossa, gizmo. Eu vou morrer. Não, não vou, não. Achei que eu ia morrer sozinho. Mas isso aqui é bot, provavelmente, cara. Não tem nexo isso aqui, não. O cara simplesmente não tá fazendo nada. Eu acho que eu deixei PVE aqui. Não sei lá o que eu fiz. Mas, enfim, já vamos jogar ele pra fora aqui, ó. Ó. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Quase que eu me matei sozinho. Calma. Toma. A bicona aqui, filhão. É isso aí, mano. Bora, gizmo. De novo. Eu sei que tem como quebrar a armadura, né? Parece que eu fiz o tutorial. Era pra baixo e X aqui, mano. Acho que é assim, ó. Aí você meio que quebra a armadura do cara. Interessante isso aqui, ó. Ó o gizmo. Mano, o gizmo é muito fofo, né, velho? Na moral, olha isso, cara. Ah, vou perder só porque ele é fofo. Calma, calma, gizminho. Calma, gizminho. Mano, eu soquei a mão no chão ali. Peguei um sanduíche. Eu não entendi nada do que eu fiz aqui. Ah, é um poderzinho dele, né? Tipo, é uma feature dele, parentemente. Da hora, mano. Ó, eu jogo a mão ali no chão. Pego esse sanduíche e tem como eu tacar ele em cima do gizmo. Da hora, da hora. Diferente. Ah, ah. Que isso, mano. Olha esse golpe, velho. Esse golpe é muito massa. Dá uma mesma bicicletinha no ar. Sei lá, eu vou pisando no ar, na verdade. Muito bom, muito bom. Beleza, já faço isso daqui. Acho que o gizmo agora já era, hein, mano? Não entendei muito o que ele fazer, não, meu parceiro. Ih, calma. Eu consegui fazer isso aqui também, ó. Calma aí. Eu acho que é tipo um golpe pra cima, tá ligado? Mas pra combar ele legal, acho que ele tinha que estar caindo, tipo, pra cima de mim, de fato, né? Sei lá, assim. Deixa eu ver. Não pega, né? Ele tem que estar, assim, em cima, em cima. Perfeito, gizmo. Perfeito, mano. Agradeço. Mano, eu acho que é isso aqui. Foi contra a bot, como eu disse. Caraca, velho. Tanta coisa que eu ganhei aqui. Meu Deus do céu. Me enche de recompensa, velho. Me vici nisso aqui. Mas, basicamente, eu acho que foi contra a bot, mano. Eu não sei se eu... Mano, jogador pra jogador isso aqui, velho. Eu não sei se foi, não, mano. Não é possível. Com todo respeito, tá ligado? Mas eu acho que caiu contra a bot ali só pra me iludir, talvez. Não sei. Se o cara for realmente player, eu tô, tipo, nossa, desmerecendo o cara demais, tá ligado? Sem saber, mano. Mas, enfim. Vamos pegar aqui o fim agora. Pelo que parece, o fim, ele é um personagem que tá ali com o reloginho em cima. Talvez ele, sei lá, tipo, seja o personagem de diário que eu consigo jogar só num dia. Eu não sei. Depois... Ah, eu acho que troca, né? Eu acho que é um tempo. Depois troca de personagem aí. Depois ficam outros personagens grátis. Eu não tô enganado, mas eu não lembro exatamente qual tempo que era esses personagens gratuitos. Mas, pelo menos, eu acho que o Salsicha, Mulher Maravilha, essa personagem aqui, área de Game of Thrones. Eu não assisti Game of Thrones, ela é gratuita, né? Então, vamos lá selecionar o fim aqui. O fim só da espadona, eu lembro, mais ou menos, dele. Vamos deixar aqui um V1 de novo. E vamos ver quem que eu vou cair contra. Cair contra um gizmo de novo, velho. Rapaziada, gosta do gizmo, velho. Toxiegg. Mano, isso aqui é bot, velho. Olha isso. Cai muito rápido. E o nome dos caras, mano? Toxiegg, velho. Pô, me engana que eu gosto, Michivers. Me engana que eu gosto. Beleza, vamos ver aqui, então, o nosso fim, mano. O fim, eu lembro que ele já era um pouquinho diferenciado. Eu lembro que ele era da hora, tá ligado? Ó, ele já é mais rápido do que o Salsicha. Aqui a movimentaçãozinha dele, ó. Que massa. Não, ele é bem melhor que o Salsicha, na real, mano. Olha essa bolsinha dele. Que isso, filho, ó. Ó o combo. Você é louco, tá amassando ele, filho. Clica, clica, gizmo. Clica, gizmo. Clica, gizmo. Toma aqui, então. Ó, tem... Ah, tem uma coisa que eu sei de falar também aqui. Na real, quem joga esse estilo de jogo tá ligado, né? Mas é que tem esse... Meio que um parryzinho. Não é parry, não. Nada a ver, mano. É uma esquiva, na real. É um doge, né? Você aperta aqui, ó. O B, no caso do controle de F-Blocks. Ou bolinha, né? No caso do controle de Playstation, meu amigo amassado, gizmo. Que é... Você vai pra frente aqui, aperta o B. Aí você consegue dar uma esquivinha lá. Deu desviado, tá ligado? Eu doro isso, mano. Você é louco, filhão. Lembra os meus tempos de Brawlhalla, velho. O pai jogava de Brawlhalla. Tadinho ali. Dava pra dar um cauda. Ok? Toma. Nossa. Calma aí que eu tive uma ideia. Não era bem essa a ideia, mas... Ok. Eu queria fazer um combo aqui. Parece que eu vi um negócio interessante, mano. Que é esse negocinho aqui, ó. Tá ligado? Tipo, que ele pega a bolsa e joga pra baixo. Aí o cara dá uma levitada. Aí eu achei que tem como meio que jogar o cara pro alto, talvez. E terminar o combo fazendo isso aqui. E jogando pra cima, assim, ó. Calma aí. Assim, tá ligado? Oxe, não tá saindo, mano. Ué, não era assim, não? Fui ludibriado. Sei lá, velho. Enfim. Eu achei que ele tá cantando um músico aqui, velho. Ó, fiz o high five nele aqui. Ok. Ah, deixa eu testar o negócio do Finn aqui. Salsicha, ele pegava o sanduíche lá, né? O Finn, ele pega alguma coisa dentro da bolsa dele aqui. Não sei exatamente o quê. Calma aí. Deixa eu ver de novo. Lembra um pouco disso, tá ligado? Ó, tinha um gizmo aqui. Isso aqui vai mudando algumas características. Na verdade... Ah, lembrei. Na verdade, acho que ele vai pegando um dinheirinho, tá ligado? Aí ele, tipo assim, lutando em si. Aí depois ele vai conseguir comprar as coisas aqui dentro. Se eu não tô enganado, tá ligado? Eu levei vagamente disso, na real. Mas acho que tem uma parada assim. Acho que isso aqui é o dinheiro, talvez. Eu tinha que quebrar isso aqui. É... Ah, pode crer, mano. Nossa, desbloqueei memórias agora, velho. Aí tem que eu me pegar algumas paradinhas ali, comprando com dinheiro. Dinheiro do Finn ali, tá ligado? Que você pega na luta, óbvio, né? Enfim, falta muito pouco aqui já pra solar ele. Já dá pra perceber que ele já tá com 100 ali embaixo, né? Meu Deus do céu, eu não vou perder pro bote, não, né? Não vou, né? Pelo amor, né? Eu tenho que honrar isso aqui, mano. Tem que honrar, filho. Tem que honrar, ok? Ah, desviou. Deu o dodezinho perfeitinho. Calma aí, eu pego o giradão do pai aqui, então, ó. Ó, 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 ó. Ah, ah... Ah, eu tomei. Não, 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 não. Me recuso. Eu me recuso, gizmo. Eu me recuso, gizmo. Eu me recuso. Calma. Eu me recuso, rapaz. Nossa, o fim todo fofinho também, né, mano? Ah, mano, na moral, olha o gizmo, cara. Se eu cair contra o gizmo de novo, eu vou quitar, mano. Não quero ganhar do gizmo mais não, velho. Muito fofinho, velho. Mano, tá me iludindo legal isso aqui, mano. Tá falando aqui, ó. Requerido, ganhei partidos PVP. E tá falando que eu ganhei partidos PVP. Eu duvido que esse cara era player de verdade. Mais uma vez, com todo respeito, né? Mas, cara, eu não sei, mano. Eu acho que ele tá me iludindo, mano. Eu acho que o multiverso tá querendo me enganar aqui, velho. Mas, bom, vamos fazer a próxima aqui. E agora eu vou dar uma mudada de novo, né? Vamos pegar o perna longa aqui, ó. Eu sabia que devia ter virado à esquerda em Albuquerque. Tem alguns modos aqui também, né, rapaziada? Como o modo 1v1 e 2v2. Na minha cabeça tinha como jogar com mais. Mas, aparentemente, é só 2v2 no máximo. A gente tem algumas partidas personalizadas também. Jogar com os amigos aqui e tal. Mas, enfim, eu vou colocar 2v2 agora, vai, mano. Só pra ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai achar a partida Insta. Achou, velho, cara. Tá, esse aqui, não sei se isso aqui me parece mais players, não, velho. Talvez o cara do meu time seja player. Não sei, vamos ver, mano. Eu vou parar de jogar, velho. Vou agir como se fosse players. Se o multiverso tá falando que são players, né? Enfim, ó, caiu o gizmo lá do outro lado de novo. E daí a outra ali caiu o Batman, tá ligado? Hum, interessante. Mas, enfim, vamos ver aqui. Vamos lembrar um pouco aqui de como é que funcionava o perna longa. Eu lembro um pouco também do perna longa, cara. Deixa eu ver. Vai lançando uns beijinhos aqui. Nossa, ele batendo é engraçado. Dá a mãozinha dele. Muito bom, velho. Tá, um bicudão aqui. Ok, tem... Isso aqui é bom. Ah, tá. Esse mapa aqui aparentemente já tem alguns itens pra se pegar, tá ligado? Massa. Deixa eu pegar o gizmo aqui, ó. Se tem uma coisa que eu fiquei especialista nesse jogo já, é ganhar do gizmo, tá ligado? Olha isso, mano. É óbvio que isso aqui é bote. Os caras tão literalmente parados um dentro do outro aqui. Olha isso. Mano, na moral, qual que é o nexo disso, cara? Vai pra lá. Agora que eu bato nele, ele renasce ali, o Lebron James. Mano, na moral, velho. Que brisa é essa, mano? Você não me engana não, multiverso. Multiverso, vocês não me enganam. Pô, já estamos pra ganhar aqui já, velho. Que doideira. Mano, o que é isso aqui que tá acontecendo? Mano, o que que tá acontecendo, velho? Na moral, que bizarro, mano. Ok. Enquanto isso, deixa eu ver o que que eu consigo pegar aqui. Ah, é pra... Ah, pra eu pegar essa maletinha. Tá vendo que tem um negócio ali embaixo, mano? Parece que tem que carregar aquela figurinha dele ali. Eu não sei exatamente como é que carrega. Ah, carrega sozinho. Já que tá todo mundo parado mesmo, eu vou esperar carregar só pra ver qual que é, tá ligado? Ah, carrega, agacha. Oxe, o portal me puxando aqui, Fih. Que portal é esse? Ô, louco. Calma, parceiro. Aqui, eu acho que agora eu consigo pegar. Ah, é só entrar debaixo da terra. Isso aqui serve, tá ligado? Ah, e depois eu sei carregar. Ah, e o buraco fica aqui por um tempo. Aí eu consigo dar TB também com o perna longa, tá ligado? Mecânica diferenciada, mano. E esse balzão aqui, isso aqui foi o que eu fiz. Mas enfim, vamos logo finalizar o Batman aqui e o Gizmo, cara. Que são literalmente bots isso aqui. Não tem condição isso aqui ser player real. Vamos mandar uns beijinhos aqui pra eles. Toma, sequencinha. Toma ali, toma ali. Beleza. E pega a bombinha. Meu Deus do céu, calma. Calma, já foi de base ali. Ele perdeu pra bomba, né? Que coisa bela. Mas é isso. Acabamos vencendo aqui com muita dificuldade. Nossa, sofri demais pra vencer isso aqui, cara. E o pior é que esse jogo quer me enganar, mano. Ganhar partidas PVP. Que PVP, velho? Que PVP foi esse, Multiversus? Que PVP foi esses, cara? Que PVP, mano? Eu só quero entender isso, velho. Meu Deus do céu, velho. Mas enfim, né? Você tá falando que é PVP, tá me dando prêmio por isso. Vamos pegar os prêmios aqui, né, mano? Mas basicamente é isso aí, velho. Esse aqui é o Multiversus. É um jogo da hora, tá ligado? Tipo assim, óbvio que eu não tive desafio nenhum aqui por enquanto. Afinal, eu só joguei contra a bot, né, aparentemente. Mas no geral, ele é um jogo realmente bem divertido. Dá pra brincar bastante com ele aí. E eu tô louco agora pra poder desbloquear o modo classificação ali. Pra realmente jogar com players. Ali não tem como ser bot, né? Eu vou tentar fazer esse momento chegar. Mas é nóis, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que vocês estão achando do jogo. Se você já tá jogando ou não. Eu te espero no próximo. E tchau. E tchau.